Bom dia queridos irmãos, que todos estejam na paz do Senhor, mais um dia para ser vivido na presença do nosso Deus, de mãos dadas com Deus. Você sabe me dizer como será esse dia na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua família? Que pergunta difícil é essa hein? Nada sabemos do que vai acontecer daqui a alguns segundos, quanto mais como será o nosso dia. Por isso é que estamos aqui, a partir de agora nesta corrente de oração, dobrando os nossos joelhos, levantando nossas mãos para os céus e dizendo Deus, estamos aqui diante de Ti, neste novo dia, neste novo dia que está começando para milhões de pessoas. Milhões de pessoas estão se preparando para sair, para trabalhar, para cumprir seus compromissos. Outros estão indo em hospitais, fazer exames, ir em consultas médicas, cada um com o teu problema, com a tua rotina, e muitos permanecendo nas tuas casas. Mas estamos aqui diante deste desafio, que é um novo dia nas nossas vidas. Muitas pessoas acham que é apenas mais um dia, apenas mais um dia para ser vivido, horas que teremos que viver, mas não é nada disso. Há uma batalha muito grande no mundo espiritual, e se estamos aqui, vamos ter que agarrar nas mãos de Deus, para vencer cada segundo deste dia, na presença de Deus. Sem Deus, sem Deus, nós não conseguimos passar este dia, passar os segundos, os minutos, as horas, passar o período da manhã, o período da tarde, chegar a noite, poder voltar para casa com saúde, em pé, satisfeito, mesmo aqueles que estão diante de batalhas. Muitos estão vencendo batalhas, muitos estão em lutas, muitos estão em tempestades, muitos estão atravessando desertos, mas eu peço para cada um de vocês, Não solte as mãos de Deus, não solte as mãos de Deus, fiquem agarrado nas mãos de Deus, porque sem Deus nós não conseguimos atravessar o deserto, não conseguimos superar a tempestade. Deus, Deus, esteja com cada um de nós, Senhor, nos guarda, nos proteja, nos socorre, nos dê a Tua misericórdia, Pai. Ó Pai querido, esteja na minha vida, na vida da minha família. Senhor, coloque forças no meu coração, forças na minha alma, para que eu possa enfrentar este novo dia, na Tua presença. Vamos dar sete glórias a Deus. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, jovens, adultos, idosos, mulheres, homens. Estamos aqui todos nós juntos, de mãos dadas, orando, clamando o nome de Jesus. Ó Pai querido, ó Jesus, nos guarda neste novo dia. Senhor, nos dê saúde. Como é importante, Senhor, termos saúde. Ó meu Deus, todos aqueles que estão enfermos, estão em casa, deitados na cama, estão em enfermarias, em UTIs dos hospitais. Senhor, cuide de cada um, Senhor. Cure a doença, a enfermidade, Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus, coloque anjos ao redor de todas estas pessoas. Ó Pai querido, pessoas que estão indo em consultas médicas, pessoas que estão fazendo exames médicos. Senhor, vai na frente, Pai. Que os exames tenham tudo normal, Senhor. Se tiver algum problema, Senhor, coloque as tuas mãos nas mãos dos médicos e que os médicos possam consultar o medicamento correto que temos que tomar, Pai. Ó meu Deus, esteja diante de nós. Nos proteja a nossa direita, a nossa esquerda, atrás, na frente, no alto e no mais profundo, Pai. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda oração contrária, de toda seta, de toda maldição lançada por outras pessoas, pelo inimigo, Pai. Nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo, Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Ó meu Deus. Deus, em João 14, 27, diz assim, Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. É Deus falando comigo e falando com você. Deus está no controle de todas as coisas. Deus nos dá a paz, a paz verdadeira, a paz celestial. Não é a paz que o mundo dá, é a paz de Deus. Irmão, não se perturbe o seu coração, não tenha medo, porque Deus está à nossa frente, nos protegendo e nos guardando. Que mensagem maravilhosa de Deus, sobre a paz. Quem aceitou Jesus no seu coração, pode experimentar essa paz, que muitas vezes é impossível de explicar. Porque mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle e nos ajuda a suportar todos os problemas. Pedimos para você compartilhar esta oração nos grupos de WhatsApp, de familiares e amigos. Precisamos falar de Deus, precisamos levar a cura do Espírito Santo, a misericórdia e o socorro de Deus. O nosso Deus deve se fazer presente nas nossas vidas. Inscreva-se neste canal, apertando em vermelho, inscrever-se, depois aperte o sininho e depois todas. Assim o YouTube vai enviar no teu celular todas as nossas orações. Às seis da manhã, a oração de agradecimento pelo novo dia. Ao meio-dia, a leitura do Salmos 91. Às seis da tarde, a leitura do Salmos 23. Às oito horas da noite, a oração de agradecimento pelo dia de hoje. E à meia-noite, a corrente da meia-noite, o clamor da madrugada. Esteja conosco neste canal. Aqui nós falamos com Deus todos os dias, todas as horas. Deixo para vocês Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Também deixo João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos ter ânimo. Vamos colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Coloque todos os teus problemas no altar do Senhor e diga, Senhor, me ajude a resolver estes problemas. Problemas conjugais, sentimentais, familiares, problemas financeiros, problemas de doença. Não importa o problema que você esteja vencendo. Esteja neste momento lutando. Eu declaro vitória na tua vida. Coloque todos estes problemas no altar do Senhor. E Deus vai segurar nas nossas mãos e vai nos proteger em nome de Jesus. O Senhor nos dá força. O Senhor dá força para o seu povo. O Senhor nos dá bênçãos, nos dá paz. A paz de Cristo seja o juiz em nossos corações. Ó meu Deus, nos guarda em perfeita paz. Afasta-nos, Senhor, de todo o pecado e de toda a injustiça. Que a paz do nosso Deus se faça presente nas nossas vidas. Que Deus esteja em nossos corações. Que Jesus Cristo esteja diante de nossas vidas. E que o Espírito Santo de Deus esteja guiando os nossos caminhos. Que o meu dia e o seu dia seja um dia de bênçãos. Debaixo das mãos de Deus. Debaixo das asas do nosso Deus. Que o nosso dia seja um dia de vitória. Independente da batalha que vamos ter que enfrentar. Independente da tempestade. Deus está de mãos dadas conosco. E vamos vencer o dia de hoje para a Tua glória. Para a Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por este novo dia. Muito obrigado, Jesus. Obrigado também a todos aqueles que permaneceram até o final desta oração. Muitos entram nesta oração, ficam segundos e saem. Quando isso acontece, a pessoa não está saindo da oração. A pessoa está saindo de diante de Deus. Porque se Deus está presente nesta oração. E você entra nesta oração. Fica só alguns segundos e sai. Você está saindo, na verdade, diante da presença de Deus. Então é importante permanecer até o final da oração. Porque Deus está conosco nesta oração. E Deus vai nos abençoar, vai nos proteger no dia de hoje. Vai cuidar de cada um de nós, dos nossos filhos, das nossas casas, dos nossos empregos. Quem tem empresa vai cuidar das empresas. Quem está fazendo projetos vai cuidar dos projetos. Quem está buscando emprego, Deus vai proteger você, a tua carteira de trabalho. E Deus vai abrir uma nova porta de trabalho para você. É preciso crer no poder, na cura e no milagre de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.